Bom, pessoal, quero trabalhar rapidamente com vocês a continuação do assunto da diluição de soluções, entrando na questão dos cálculos agora, certo? Então, como é que fica, como é que a gente procede para fazer os cálculos? Lembra que a gente viu no vídeo anterior uma quantidade de sal? O que a gente pesou era uma massa de 14 gramas, certo? E aí o que a gente fez com esse sal? A gente fez primeiramente uma etapa de dissolução, a gente dissolveu, certo? Dissolução. E aí a gente levou ele em uma condição em que a solução 1 tinha um volume de 100 ml, isto é, 0,1 litro, concorda? Então isso aqui é o volume V1. E aí tinha uma concentração, C1, concentração comum, que era a massa de soluto pelo volume, que deu, então, 140 gramas por litro. Após, a gente diluiu, né, a gente fez a diluição, acrescentando mais água, mais solvente. E aí a gente produziu a nossa solução 2. Vamos fazer aqui, solução 2. Com o volume 2, que era de 350 ml, isto é, 0,35 litros. Então o volume aumentou de um fator de 3,5, certo? Ficou 3 vezes 1,5 maior o nosso volume, porque a gente adicionou 250 ao 100. Com isso, você ficou com uma concentração final aqui na sua solução, C2, que é igual a... Quanto que tinha dado mesmo? Vamos fazer de novo aqui a massa, 14 dividido por 0,35, dá 40. Então, 40 gramas por litro. Tá bom, gente. Então, a gente fez esse processo, e eu queria comentar com vocês que tem um equacionamento para fazer isso, certo? Então, esse equacionamento, basicamente, funciona assim. Você tem aqui a massa dividida pelo volume, isso é o que define a concentração comum, concentração massa sobre volume, certo? Massa de soluto, é o volume da solução. Por favor, isola dentro dessa equação aqui, pegue essa equação aqui, e isola a massa. O que você encontra? Massa é igual a quanto? Ah, é a concentração vezes o volume. Legal. E é isso aqui que é bem interessante, tá? Porque se você pegar os valores da primeira solução, ou da segunda solução, não importa, porque é a mesma massa que está dissolvida ali, é os 14 gramas de sal. Então, a gente diz que a concentração da solução 1 vezes o seu volume é igual à mesma coisa para a solução 2. Ambos valem o quê? A massa. São iguais à massa. Tranquilo? Então, a massa de soluto, ela é... pode ser dita, né? Que é a mesma massa, então, C1V1 é igual a C2V2. E essa é uma equação bem útil. Outra maneira de pensar a respeito é dizer que a mudança nos volumes, certo? A razão entre os volumes e a razão das concentrações, elas vão em sentidos contrários. O que eu quero dizer com isso? Bom, o volume ficou 3 vezes e meia maior, a concentração ficou 3 vezes e meia menor, certo? Uma maneira de visualizar isso aqui com uma figura, você tem duas soluções. A solução 1, a mais concentrada, e aí ela foi diluída para formar a solução 2. Tudo bem? Pois é. Percebe que o volume, que era 50 ml, vamos dizer que o volume aqui, no momento inicial, o volume é igual a 50 ml e vai passar para 120. Então, ele ficou 2,4 vezes maior, certo? A concentração, ela diminui um fator de 2,4 vezes. Aqui você pode imaginar esse pequeno círculo, representa a versão ampliada aqui da solução, com algumas moléculas de soluto representadas pelos triângulos, e tem 12 unidades, certo? Então, a concentração aqui, a concentração de C1, ela tem um valor, e aqui é um valor bem menor. As partículas de soluto estão mais distantes umas das outras, a concentração baixou. E baixou quanto? Baixou de novo, né? 2,4 vezes, certo? Então, é isso. Se eu escrevo que C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2, eu também posso escrever que a concentração inicial vai estar relacionada C1 sobre C2 é igual a V2 sobre V1. Percebe? É só uma questão de jogar o volume dividindo para um lado e a outra concentração dividindo para o outro lado. Então, você tem essa relação aqui, que diz que a concentração 1, a solução mais concentrada, dividida pela concentração 2, da solução menos concentrada, vai por um fator, que é igual ao fator dos volumes, só que daí o V2 sobre V1. No caso, essa razão é 2,4, certo? Então, é isso. Digamos que a concentração 1 é 120 gramas por litro. Peço, qual é a massa de soluto? Pausa o vídeo, calcula. Vamos ver. Pausou? Fez? Massa de soluto vai ser a concentração vezes o volume, correto? Nesse caso, estamos falando da concentração 1 vezes o volume 1. É só efetuar. Massa é igual a 120 gramas por litro, vezes o volume de 0,05 litros, porque esse aqui é 50 ml. Certo? Qual é o resultado? Massa é igual a 6 gramas. Suponho que você tenha encontrado isso aí também. Tá bom? Após diluir, qual vai ser a concentração? Bom, tem várias maneiras de fazer. Você pode usar C1V1 igual a C2V2. Pode. Você pode pegar a massa dividido pelo volume V2. Isso é a concentração 2. Pode. Você também pode perceber que a concentração 1 era a maior das duas. e eu vou ter que dividir por 2,4 para obter a C2. Porque o volume, a razão entre os volumes era de 2,4. Fechou? De todos os jeitos, você vai encontrar a concentração C2. Igual a quanto? Faz aí. 50 gramas por litro. Você tem que ter muito cuidado, tá? Ao manejar as unidades. Então, esse é o resultado que você deve ter encontrado. Eu fiz aqui 6 gramas dividido por 0,12 litros. Ou eu poderia ter pego aquele 120 gramas por litro dividido por 2,4. Então, as unidades se mantêm e dá 50 gramas por litro. Tá bom? Então, tá. Exercício. Você tem um suco. 500 ml de suco concentrado. O açúcar nele é 80 gramas por litro a concentração. Então, o que você tem aqui? Você tem o volume inicial. E você tem a concentração inicial. E você tem o volume final. O volume da solução diluída. Que é quando você dilui para uma garrafa de 2 litros. Certo? Completou 1,5 litro de água. Dando, então, 2 litros. Qual é a concentração agora? Pausa o vídeo e faz. Fez? Pois é. Você pode fazer de todas aquelas maneiras ali. E eu fiz de cabeça e vi que C2 tinha que ser C1 dividido por 4. Por que eu digo isso? Porque o volume ficou 4 vezes maior. Certo? Você pode fazer dessa maneira. Outra maneira é C1V1 igual a C2V2. E aí, você vai ter C2 igual a C1V1 sobre V2. Isto é, 80 gramas por litro vezes 1,5 litro, que é o que eu tinha no início, dividido por 2 litros, que é o que eu tinha antes no final. Corta litro com litro. Essa parte aqui só precisa garantir que as unidades se cancelem. Vai dar quanto? Isso aqui vai dar a mesma coisa que isto, que é 20 gramas por litro. Fechou? Legal. Seguinte, a pessoa serve um copo do suco diluído. Quanto açúcar tem nesse copo? Bom, está aqui o copo. Deixa eu te perguntar, qual é a concentração dessa solução? É a diluída ou é a concentrada? É a diluída. Então, 20 gramas por litro. Qual é o volume que foi servido? 200 ml, mas... 200 ml é o que em litros? 0,2 litros. Massa de soluto. Massa de açúcar. É a concentração vezes o volume. Resultado. 20 gramas por litro, vezes 0,2 litros. Resultou 4 gramas, certo? Porque litro corta com litro. 4 gramas. Está aqui a massa de açúcar naquele copo. Então, a pessoa que tomar esse suco vai ter tomado 4 gramas de açúcar. Fechou? Mais um. Eu preparei 100 ml de uma solução em que tem 14 gramas de cloreto de sódio. Tá bom. Então, o volume inicial. Isso foi o que a gente preparou no vídeo anterior. A massa de soluto utilizada. Está aqui. E eu preciso que a solução fique na concentração de 20 gramas por litro. Como é que eu devo proceder? Então, isso aqui, eu preciso que fique nessa concentração. Isso aqui é a concentração no final. Isso é a concentração C2. Certo? Após diluir. Não sei ainda, né? Nem sequer qual é a concentração 1. Ainda nem sei qual é a concentração inicial. Como é que eu vou desenvolver um procedimento? Pausa aí. Pensa um pouco. Chega numa resposta. Tá bom. Pensou? Então, é o seguinte, gente. Se você tem uma massa de soluto e tem o volume da solução, você chega na concentração. Esse volume é 0,1 litro. Então, a tua concentração, concorda que ela é 140 gramas por litro? Legal. E eu preciso que desses 140 gramas por litro, ela se torne o quê? 20 gramas por litro. Então, como é que eu faço? O que está acontecendo para eu passar daqui para cá? Eu tenho que diluir. Eu tenho que aumentar o volume da solução. Quantas vezes eu preciso aumentar o volume da minha solução? Sete vezes. Porque 140 é uma concentração sete vezes maior do que 20 gramas por litro. Então, você tem um fator aqui, sete vezes o teu fator. Certo? Então, tá. Então, você precisa de um volume sete vezes maior. Então, você está falando de um volume 2 que é igual a 700 ml. Então, para você proceder, você vai pegar esses 100 ml de solução, adicionar o que for preciso para chegar em 700. Ou seja, vai adicionar 600 ml. Tranquilo? É claro que você poderia ter feito esse cálculo todo na base do C1V1 é igual a C2V2. Quer ver? C1V1 é igual a C2V2. Então, eu quero o volume 2. O volume 2 vai ser igual a C1V1 dividido por C2. E esse cálculo, ele me dá 140 gramas por litro dividido por 20 gramas por litro vezes 0... Não, 100 ml estava escrito lá. 100 ml. Eu consigo cancelar algumas coisas. Grama por litro, corto com grama por litro. Eu posso cortar esse zero com esse zero. O 14 sobre 2 é 7. Então, isso aqui tudo vai resultar 7. 7 vezes 100 ml. Resultado. O V2 é 700 ml. Então, eu precisava adicionar 600, completando para 700 ml. Fechou? Então, percebe que aqui, a razão entre as concentrações, eu preciso que as concentrações estejam na mesma unidade. Pouco importa que aqui tinha litro e aqui do lado de fora tinha mililitro, certo? Eles não se conversam. Quem está dentro da fração aqui é que tem que ter um cancelamento total. Fechou? Então tá. Por fim, uma última questão. agora com concentração molar, certo? Concentração molar, ela é concentração geralmente dada em C minúsculo. Ela é a quantidade de substância, número de mols, de soluto, no volume de solução. E costuma-se representar com essa unidade M maiúsculo, que é o molar. Molar, e o molar representa mol por litro. Então, isso aqui a gente está falando de uma concentração C1, é igual a 0,100 mol de permanganato de potássio por litro de solução. Então tá, o enunciado nos fala que tem esse estoque de solução de permanganato de potássio nessa concentração aqui. Só que tu vai precisar dela, mas diluída para as tuas análises. Você vai precisar dela na concentração 0,010 molar. Tá bem? Então isso aqui quer dizer que a tua concentração de trabalho, depois de diluir, vai ser 0,010 mol por litro. E a estimativa é que você vai usar meio litro dessa solução diluída. Então você está falando aqui de um volume 2, que é meio litro, 500 ml. Certo? Como é que você procede para obter essa quantidade aqui da solução que tu precisa? O que tu vai buscar no estoque? E tu percebe que só falta saber quanto pegar da solução estoque. O que está te faltando saber é o volume da solução 1, que você não tem no mundo. Certo? Então você vai trabalhar com C1V1 igual a C2V2, se você quiser. Ou, se tu estiver esperto, vai fazer como sempre. Olha para essas razões aqui, porque os números são fáceis. Concentração 1, concentração 2. Percebe que a concentração 2 é um fator de 10, 10 vezes menor. Do 0, 100, passou para 0, virou a 0, 10. Então, o volume foi aumentado por um fator de 10, concorda? Então, esse 500 ml que tu enxerga ali, esse 500 ml que tu enxerga aqui, ele é 10 vezes maior do que o volume V1. Então, isso deveria te dizer que o volume 1 é igual a 50 ml. Então, você vai buscar no estoque 50 ml. E daí você dilui. E você vai diluir por um fator de 10, chegando em 500 ml. Certo? Então, é isso. Espero que tenha sido útil. E qualquer coisa, entre em contato. Um abraço. Então, vamos lá. Obrigado.